Segurança para todos com pequenas atitudes A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança Mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco Instale câmeras de vigilância em seu comércio E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas Chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190 Contamos com sua ajuda Campanha de autoproteção Eu faço a minha parte e você Obrigado Uma iniciativa Polícia Militar Olá, você está na TV Cultura de Itabira Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade Será que você sabe para que serve o Fumacê? Você tem noção em como está a situação das pesquisas, dos trabalhos e mutirões contra a Dengue? Liga de Futebol Amador faz eleição e Samuel de Pádua é diretor por mais quatro anos Acompanhe hoje a segunda parte da matéria sobre a cidade de ferros após o longo período de chuvas Os moradores, as construções, no ar, o Jornal da Cultura O tempo hoje variou bastante entre 31 e 21 graus Já na quinta-feira, céu nublado com chuvas e relâmpagos ao longo do dia A máxima pode chegar a 29 e a mínima pode ficar em 20 graus Eles incomodam, deixam todos irritados A pele então coça e quando coça, queima Os pernilongos têm feito festa Mas a explicação melhor fica por conta de Lumênia da Vigilância Epidemiológica Lumênia, sabe-se que o avanço dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue Chikungunya e Zika está contido É verdade? Até o momento nós tivemos poucos casos registrados de Dengue Nós tivemos 49 notificações Sendo essas 49, 7 casos positivos Ainda 12 nós estamos aguardando resultado A gente encaminha os exames para a FUNED A gente ainda não fechou A gente aguarda o resultado da FUNED A gente tem essa questão de ainda estar sob controle Porque nós estamos vendo, presenciando aí na televisão No noticiário em geral Que as outras cidades estão em estado alarmante E aí já é epidemia Ontem mesmo eu vi que em outras cidades Já são 200 casos positivos 600 casos notificados na cidade Então o nosso quantitativo é pequeno com relação a outros municípios Mas a gente tem que ficar muito atento Porque agora a chuva está dando uma trégua Então a gente começa a ver a proliferação do mosquito Então o risco de aumentarem os casos é muito Há uma diferença entre Dengue, Chikungunya e Zika? Sim, há diferença entre os sintomas A gente sabe que as três doenças são causadas pelo mesmo mosquito Nós temos na Dengue aí só uma dor de cabeça, uma febre A gente consegue fazer os exames, encaminhar para a FUNED após o sexto dia Já na Chikungunya nós temos a própria palavra O pessoal já diz que é andar encurvado A gente tem dores nas articulações Essas dores, esses problemas nas articulações Eles podem se tornar crônicos Vem a se transformar em uma artrose E a pessoa também pode ter uma conjuntivite No caso da Chikungunya Vem associado, pode ter febre Pode ter dor de cabeça também E o Chikungunya também após o sexto dia A gente encaminha os exames para a FUNED Já a Zika, ela tem todos esses sintomas Também pode apresentar todos esses sintomas Da Dengue, do Chikungunya Também o prurido corporal Só que o que a gente tem observado aí nos pacientes Além da vermelhidão nos olhos É que essas dores articulares elas regridem Elas não se tornam crônicas Então são muito parecidos E ainda a gente não tem um quantitativo de cotas Do Ministério da Saúde Para a realização dos exames E confirmar qual que foi Qual doença foi Chikungunya Qual que foi Zika A gente está fechando a princípio mais Por sintomas clínicos Não é declarado que Chikungunya e Zika Se procedem como a Dengue No caso a hemorrágica Na verdade nos casos de Chikungunya e Zika A gente não tem as febres Na Dengue sim A gente tem a Dengue hemorrágica Chikungunya e Zika não Até então nós não temos Nenhum caso confirmado de hemorragia Por esses dois tipos de vírus Que hábitos devemos ter Como prevenção e combate ao mosquito? A gente sabe como você disse Que a doença ela está se alastrando Em todas as regiões mesmo Do Brasil, em outros países E se aqui em Itabira a gente não tinha o vírus Zika Não tínhamos o Chikungunya A gente preocupa muito com as pessoas que viajam Porque elas chegam aqui contaminadas Mosquito que picá-la Que não era contaminado Passa a transmitir a doença para outras pessoas Então a gente precisa de preocupar em exterminar o mosquito E antes de exterminar o mosquito É acabar com os focos É acabar com os criadouros Então a gente não pode deixar nem pensar em ter mosquito Nem pensar em ter ovo Em ter larva Então é o que? Evitar o acúmulo de água E a gente vê lotes com mato alto Que a população não cuida A maioria às vezes esquece A gente tem grandes problemas Muitas reclamações E às vezes até locais que a gente não Aqui como vigilância epidemiológica A gente não consegue adentrar Para corrigir isso Nós temos também Dentro das próprias casas Que são os riscos maiores Que são os plantos de vasos Com acúmulo de água Nós temos aí Garrafas viradas para cima Os próprios recebentes de água Para os animais Se não forem limpos Adequadamente, semanalmente Eles podem virar ali um meio Que vai provocar ali a proliferação do mosquito Não há como fugir É partir do princípio mesmo De tampinha, garrafa, pires e etc Sim A gente vê aí a propaganda No Ministério da Saúde Adotou esse ano Tire 10 minutos do seu tempo por semana Para verificar o seu imóvel E é isso mesmo 10 minutos eu vou olhar Por dentro da minha casa Que tampinha de vaso De flor que eu tenho Que eu tenho que esvaziar Na minha geladeira Ela descongela Eu tenho água ali O recipiente com água Eu tenho que lavar Ali no meu quintal Tem algum lixo Alguma sacola que voou E está ali acumulando água E eu não percebi Então tem que ficar atento Aos mínimos detalhes Algumas plantas que acumulam água O que está acumulando água E pode ser foco ali Para surgimento do mosquito E em relação ao fumacê No caso do fumacê A gente utiliza Utiliza esse recurso Somente em notificação de dengue Então a gente suspeitou de dengue Chegou a notificação Para a gente A gente faz o fumacê Ele retira os mosquitos De dentro da casa Por isso que a gente pede Quando o carro do fumacê passar Tem que deixar janelas abertas Os mosquitos saem de dentro da casa No outro dia Ele tem que ser feito Ao anoitecer Ou pela manhã Antes de clarear E no outro dia seguinte A equipe de combate a endemias Ela vai até a moradia E faz um raio de 100 metros Com o inseticida Pulverizando aquele local Então o fumacê não é para matar o mosquito Ele chama o mosquito para fora de casa Para no dia seguinte A gente jogar o inseticida E aí sim exterminar aquele mosquito Provavelmente infectado Que está na região Nesse caso De janeiro para cá Nós começamos a ter Um período chuvoso Dos casos notificados Que nós recebemos Não conseguimos fazer até então Nenhum fumacê Nem a borrifação com inseticida Porque com as chuvas A gente não consegue o efeito Que deve ter do inseticida E agora se a gente perceber Que o tempo firmou A gente vai ter sim Esse trabalho na nossa cidade Nós pedimos a colaboração Da população Não deixe de avaliar A sua moradia O quintal de suas casas A caixa d'água As calhas Todos os locais possíveis Onde possa existir um foco Do mosquito O foco ali da reprodução Onde possa acumular água Então ficar atentos mesmo Nós estamos assim Muito surpresos Do que pode vir esse ano A zika A gente vê aí na mídia Que ela pode causar microcefalia No caso das gestantes É um mal muito grande Para os fetos Então a gente pede aí Uma alerta maior A população Se teve os primeiros sintomas Teve febre Dor de cabeça Um prurido corporal Procure a unidade de saúde Mais próxima da casa A unidade de saúde Vai notificar A secretaria de saúde Para a gente fazer esses cuidados Avaliar o local Onde a pessoa mora Fazer o tratamento focal Se necessário A gente vai fazer A borrifação do inseticida E a gente poder Trabalhar aí Em parceria mesmo Com a população Para a gente evitar A epidemia Que a epidemia Se instale no município No próximo bloco A eleição da LIFA A segunda parte da matéria Sobre a cidade de Ferros A polícia militar Tem responsabilidade Na sua segurança Mas com pequenas atitudes Você pode contribuir E muito com o nosso trabalho Você que é comerciante Não deixe muito dinheiro no caixa Quando for depositar Alterne dias, horários E caminhos até o banco Instale câmeras de vigilância Em seu comércio E se for surpreendido Por assaltantes Nunca reaja Se notar a presença De veículos Ou pessoas Em atitudes suspeitas Chame imediatamente A polícia militar Pelo 190 Contamos com sua ajuda Campanha de autoproteção Eu faço a minha parte E você? Obrigado Uma iniciativa Polícia Militar O futuro que espera As crianças que trabalham É o do subemprego E da insegurança Quando crescerem Essas crianças terão As piores condições de vida Mas isso pode acabar Com educação de qualidade A criança pode escrever Um novo futuro Trabalho infantil Não garante futuro O que garante futuro É a educação Empresa de desenvolvimento De Itambeira Passa por investimentos Desde 2013 Para manter a empresa Hoje com quase mil funcionários Gasta-se dos cofres Da prefeitura Cerca de 27 milhões De reais por ano A empresa está sanada Maquinário novo Em dois anos e meio Os funcionários tiveram 27% de aumento salarial Sendo 10% em 2013 10,67% em 2014 E 7% de aumento salarial Em 2015 A cesta básica de antes Foi transformada Em cartão alimentação Hoje no valor De 192 reais E também foi ampliado O acesso ao cartão Aos funcionários Que recebem Até dois salários Mínimos e meio Prefeitura de Itambeira Fazendo mais Por você Música Música A lâmpada do poste queimou Ligue agora 0800-666-2001 Prefeitura de Itambeira Fazendo mais Por você Música Eleição da Lifa Concede mais quatro anos A Samuel de Pádua A direção Aconteceu na noite Desta última terça-feira A eleição da Lifa Liga Itabirana De futebol amador De Itambeira Três chapas disputaram A presidência da entidade Sendo Chapa um Samuel Carlos de Pádua Atual presidente Vice Paulo Roberto de Moraes Chapa dois Lassi de Oliveira Leal Vice Galba Novaes de Castro Chapa três Marco Roberto de Brito Vice José Pedro Ribeiro Antes das apurações Dos votos Os candidatos Em entrevista Falaram de suas propostas Nosso propósito é simplesmente Valorizar os clubes Amadores de Itabira Que é um trabalho Que já vem Há um longo tempo Precisando realmente De renovação Nós dependemos sempre Da subvenção da prefeitura Nós queremos que o CNPJ Da Lifa Faça uso Isso em lei e incentivos São várias empresas Que Itabira tem São várias empresas Que o estado tem E tem verbas O que falta é projetos Realmente ligados Os nossos jovens Quem pratica esporte Pratica saúde É essa a nossa intenção A nossa proposta É de dinamizar ainda mais O futebol amador Fortalecê-lo através De parcerias Nós já temos Parcerias sólidas Como por exemplo A parceria com a Com a prefeitura Através da Secretaria Municipal De Lazer e Juventude Nós temos parceiros Na iniciativa privada Nós vamos buscar Novos parceiros Nós tivemos um período De resgatar a Lifa Em todos os aspectos Nós pegamos uma liga parada Sem luz Sem telefone Sem internet Com quase três anos De inatividade No futebol Nós conseguimos Resgatar a Lifa Retomar a tradição Do futebol amador De Itabira A nível regional E hoje É que nós já conseguimos Colocar a liga No patamar Que nós almejávamos Hoje nós vamos Buscar novas parcerias Por exemplo Nós temos um trabalho Dentro do Conselho de Esportes Do qual eu sou Conselheiro Representando o futebol amador Onde nós vemos Também uma possibilidade De uma captação De recursos Através da lei De incentivo ao esporte Paralelo a tudo isso Nós temos a preocupação Em manter esse convênio Com o município Nós temos o compromisso Com os clubes De manter também A base As categorias de base Em funcionamento Que nós entendemos Que a categoria de base Além de ser Uma atividade esportiva Ela colabora Fundamentalmente Com a formação Dos adultos Os que hoje são crianças Serão adultos amanhã Já que o futebol Ele incentiva o aluno A se manter matriculado Na escola Até porque se ele não tiver matriculado Ele não pode participar Dos campeonatos Ele tem que ser bom aluno Bom filho Ele tem que ser educado A gente com isso A gente tira essas crianças Das ruas Colaborando aí Com a segurança pública Tem uma proposta inovadora Da qual Nós vamos montar Um conselho gestor Dentro desse conselho gestor Eu vou buscar Todas as pessoas pertinentes Ao mundo do futebol amador Principalmente Os presidentes de clubes Quero trabalhar Com pessoas inerentes A esse meio Uma eleição tranquila Onde os clubes Que participaram Do último campeonato amador E que estão em dia Com a secretaria Contribuíram com seus votos Com o objetivo De buscar sempre O melhor Para os clubes Amadores de Itabira O presidente atual Junto aos outros Dois candidatos Realizaram a apuração Dos votos A contagem Foi conferida Por cada um deles Antes da total apuração O resultado Já estava concretizado Permanece na presidência Samuel Carlos de Pádua Com o vice Paulo Roberto de Moraes Sendo assim A segunda gestão Confira as vagas de emprego Uma vaga para vendedor Experiência de seis meses Salário a combinar Experiência com vendas E habilitação Categoria AB Uma vaga para professor De dança Experiência de seis meses Comprovada em carteira Salário R$ 1.600 Uma vaga para pizza Iolo Experiência de seis meses Comprovada em carteira Salário a combinar Trabalhar em padaria Uma vaga para marceneiro Experiência de seis meses Comprovada em carteira Salário a combinar Ter experiência com fabricação de móveis planejados Uma vaga para assistente de marketing Experiência de seis meses Salário a combinar Ter ensino superior em marketing Comunicação social ou publicidade Propaganda e conhecimento em informática Uma vaga para doméstica Experiência de seis meses Salário a combinar Ter disponibilidade para trabalhar E morar em Caeté Interessados devem se dirigir A Avenida das Rosas 1115 bairro São Pedro Munidos de documentos As construções da cidade de Ferros Continham histórias de vida Acompanhe a segunda parte da matéria Que foi feita pela nossa equipe de reportagem Vimos a força em cada uma das pessoas Que encontramos na cidade de Ferros Vimos que mesmo com falta de várias coisas O que elas lamentam muito É uma grande perda para a população A ponte A única coisa que eu desejo Que Nossa Senhora Santana Devolva a nossa ponte Por caridade Dá muita volta na ponte de cimento Porque não é tarde Por exemplo, no caso meu aqui Eu pego o caso de seis horas da manhã Eu posso sair aqui Faltando cinco para seis Que eu chego lá antes e saio ainda Ah, mas tem que adiantar para arrumar Fazer outra Não é perda não Conversamos com o prefeito de Ferros Castilho Que emocionado Falou da enchente de 1979 Das ações realizadas A perda da ponte A solidariedade e apoio Eu sou nascido aqui E a gente já passou uma enchente igual a essa Em 1979 E agora que veio essa Já vieram várias enchentes Mas aquelas enchentes que vão Passam, voltam A gente tira as coisas do lugar mais baixo Dessa vez ela foi meio violenta Então chegou num ponto que Deu bastante prejuízo material E aí a gente está tentando recompor Mas dando material a gente trabalha e consegue de novo Então a gente está tentando solidariedade com as pessoas Para poder ter um colchão onde dormir Um kit de limpeza Mas graças a Deus nós temos muito apoio Itabira É uma cidade vizinha Uma irmã Então está ajudando muito As cidades vizinhas todas Chegou num ponto que Agora é limpeza mesmo É limpeza É remédio É não deixar da doença É reconstruir as estradas E fazer as pessoas Terem dignidade Sair da casa dos parentes Que os parentes já estavam Com esse acontecimento Quantas pessoas aí ficaram desabrigadas? É, 600 pessoas Na sede é 400 e tantos Tem os distritos Sete cachoeiras É um distrito Igual o Fesca Ele é a 40 quilômetros daqui E o Rio ainda pega o Rio Tanque Ainda é mais volumoso Então aqui caíram casas Lá também Então as pessoas estão desabrigadas Mas não é bem desabrigado Desabrigado vai para algum lugar É desalojado Desalojado vai para a casa de parentes Guarda as coisas O que conseguiu salvar E vai para a casa de parentes Tinha pessoas no hotel Que já resolveram Não aguentam ficar no hotel também Quer vir para cá Quer limpar a casa Que o Rio baixou agora Todo mundo quer limpar a casa Então a gente está preocupado A saúde também Está distribuindo hipoclorite de sódio Perigo de escorpião Agora é perigo de doença Vacina A gente está Porque o esgoto misturou com a água Então a saúde A GRS de Itabira Me ajudou muito O Alexandre Banana Lá de Itabira Veio Forneceu dois carros Pôs a equipe dele toda Para me ajudar O prefeito Damont também Disponibilizou um caminhão pipa Acompanhados de Sanzio Que é morador de ferros Ele nos levou Ao parque de exposição Assim como o polo esportivo O campo de futebol Sofreram com este desastre Vimos assustados A força da natureza Ao ver a estrutura da ponte A qual a comunidade Tanto lamenta Ter perdido Ferro e concreto A estrutura da ponte Foi arrancada Com certeza O que aconteceu aqui A força da água Do Rio Santo Antônio Vai deixar marcado Na vida de todos os ferrenses Seja a primeira vez Ou não Os momentos vividos De muita tensão A ponte é uma ponte central É porque nós temos Só uma ponte de cimento Que foi construída em 1945 A ponte de cimento Graças a Deus Ela está ali E aguentou os arrancos Todos do rio Agora A ponte de cabo de aço Ela foi construída em 1985 Mas foi reformada recentemente A gente mesmo deu uma reformada nela E ela estava perfeita É uma ponte muito boa E o trânsito maior Era nela de pedestre A pessoa vai para o banco Liga um lado do outro da cidade Então essa ponte O rio foi enchendo Foi enchendo E pegou nela Arrebentou um cabo primeiro Igual a ponte de Itabira Uma vez também Eu interditei ela Às sete horas da manhã Para não ter vítima Para a gente que é morador É muito difícil ver Essa situação Igual vocês estão vendo Eu fui criado aqui em Ferros Para a gente ver Um patrimônio ir abaixo É uma coisa muito complicada É difícil até de se expressar Nesse momento Entendeu? A ponte aí é um marco na cidade Sim, é um marco É um meio Facilita a vida dos moradores Do lado de lá Porque aqui em Ferros É banco É tudo lá Banco, hospital Tudo lá de cá Então as pessoas dependem muito Da ponte Entendeu? É uma situação muito difícil Muito difícil mesmo E os moradores também agora Vendo eles retornando à casa Tentando colocar a casa em dia É sinal que aqui para frente As coisas há de mudar Ah sim, com certeza O brasileiro não desiste nunca Você vê O pessoal perdeu tudo Mas está lá com a cabeça levantada Está correndo atrás Coisas materiais A gente recupera Graças a Deus Não houve vítima E eles estão lá Correndo atrás E a gente está ajudando E a solidariedade também Está vindo de todas as regiões Ah sim, com certeza Eu como morador Como eu senti muito Eu tenho Como eu já morei em Itabira Tenho muita amizade Ontem eu estive em Itabira Lancei uma campanha Por minha conta Para arrecadar alimentos O posto está sendo lá No batalho no Corvo Bombeiro Recebi o maior apoio Graças a Deus Está caminhando A ponte de concreto Principal da cidade Também sofreu Fortes impactos Causando um desgaste Na estrutura Mas ainda Mantém-se firme E é nela Que os moradores Refletem E tentam acreditar No que viveram aqui A natureza É mesmo Uma caixa de surpresa As belezas naturais Em diversas regiões Sofrem com transformações E alterações Pela mudança do clima Como vimos Alguns meses atrás A cidade de Mariana Teve seu distrito De Bento Rodrigues Destruído Lamentável Pois houve Inúmeras vítimas Na cidade de Ferros Não houve perdas de vida Mas houveram perdas No coração Pois levaram tempo Para se refazerem Mesmo assim O que importa É ter amigos Ver a solidariedade De tantas pessoas Desconhecidas Isso É o que faz Ter coragem Força Fé Para reconstruir Final do jornal Da TV Cultura De Itabira Entidade ligada A Fundação Cultural Carlos Drummond De Andrade O nosso jornal Vai de segunda-feira A sábado Às 19h30 Com reprise Ao meio-dia E você Acompanha Pelo Youtube Ou fanpage Do Facebook TV Cultura Itabira Obrigada pela companhia A horsepower É a DESRI Tá Querida Eu って Seja